Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo certinho com vocês. No vídeo de hoje eu vou compartilhar como eu faço um limpa-chão com cheiro fixante. É bem fácil, deixa tudo limpinho, o cheiro fica maravilhoso, fixo aí no chão. Então vamos lá. Em um recipiente eu vou adicionar 200 ml de detergente. Ajudar na limpeza e ajudar a desengordurar áreas engorduradas. Vou adicionar 100 ml de álcool, vou usar o álcool 46, o álcool para me ajudar na limpeza e para desinfetar. Agora eu vou adicionar dois potinhos desses daqui, que é de água oxigenada 10 volumes, tá? O potinho tem 100 ml, vou colocar a 2. A água oxigenada 10 volumes, gente, é para desinfetar, para ajudar aí a combater fungos, bactérias. É muito bom, eu amo. Agora eu vou mexer um pouco aqui. Agora eu vou adicionar 200 ml daquele produto, gente. Vira e mexe a gente sempre tem aí em casa, que nós compramos, aqueles produtos para deixar a casa bem cheirosa aí, que tem duração. Esse aqui mesmo tem duração de 15 horas de perfume, sabe? Que nós compramos aí para perfumar a casa. Vou pegar 200 ml desse produto e colocar aqui dentro. E agora eu vou adicionar 1 litro e 300 ml de água filtrada. E está prontinho o produto limpa, que é uma beleza. E sem contar que o cheiro vai ficar fixante aí, vai ficar um cheiro prolongado aí no chão. Agora eu vou engarrafar e nós vamos fazer um teste. Vou passar aqui para vocês verem como limpa. Infelizmente não tem como vocês sentirem o cheiro, não é? Mas o cheiro fica maravilhoso, gente. É realmente sério mesmo. E ele fixa, não é aquele cheiro que você passa e daqui a pouco sai, sabe? Fixa. Aí está aqui o produto, tá? Eu já escrevi. Aí vou passar aqui um pouquinho. Olha aí, gente, como que limpa, tá? E o cheiro está maravilhoso. E como eu falei, fixante. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica. Um super beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Agora eu vou passar em tudo aqui. Tchau!